Mais um dia de manhã gelada em Três Lagoas. Hoje a temperatura mínima foi de 14 e a máxima será de 28 graus. Olha aí, nem tão frio, né? 28 graus dá pra aguentar aí esse solzinho maravilhoso. E olha, pra quem sai pra trabalhar de manhã, gente, principalmente de moto, a sensação térmica é de que esteja uns 10 graus, não é mesmo? Bem friozinho, mas nós ainda estamos aí na casa dos 13, dos 14 graus. E olha só, agora, quanto Israel Espíndola? 16 graus, 26 graus, Israel está me falando neste exato momento, 26 graus aqui em Três Lagoas. Então não passa aí de 28 pra hoje. Então vamos saber como que tá lá fora? Olha só, lá fora, aqui em Três Lagoas, a gente pode observar como que o céu está aberto, não tem nuvem nenhuma, né? Solzão aí, até a lua apareceu hoje aqui, olha que bacana, esse nosso repórter cinematográfico, o Max Silva, maravilhoso. Então essas são as imagens da nossa querida Três Lagoas nesta manhã aí de quarta-feira, né? Gelada, depois do almoço esquenta só mais um pouquinho e depois, como Israel disse, cai de novo a temperatura. E olha, esses 10 graus que eu falei pra vocês aí, que parece estar fazendo nas nossas manhãs, né? Dessa semana, ele chega exatamente na próxima semana, viu? Então até domingo continuamos aí nesse clima, a semana que vem frio e também previsão de chuva. E o feriadão, gente? Bora saber como que o tempo e a temperatura fica amanhã? Vamos começar então aqui pela nossa cidade, começando por Três Lagoas, mínima de 14 graus e máxima de 28 graus. Brasilândia, mínima por lá é 13 graus, máxima de 28 também. Água clara, amanhece um pouquinho mais gelado, mínima de 12 graus e máxima de 28. Vamos saberem a aparência do tabuado, como que fica por lá? Um pouquinho mais quente, olha, ensolarada, porém, inicia o dia aí com 15 graus e a máxima 29 graus. Paranaíba, mínima de 14, máxima de 29 também. E inocência, mínima de 15 graus e máxima de 29 graus. Essa previsão de chuva, gente, pra semana que vem, tá prevista então para terça-feira. Nós temos 50% de chances de chuva e as temperaturas, né, 10 graus inicia o dia. Israel Espíndola tá pronto pra esse frio todo que tá chegando? Tchau. Tchau.